Me diga uma coisa, o que tu tá fazendo nesse canal, hein? Meu nome é Zé Polvinho, também conhecido como Hater. Tem que aguentar cada Zé Polvinho aqui, que não é fácil. Após o cumprimento no R.I.O. Regime de observação, como é a sensação e os procedimentos na chegada da cela dentro de um CDP? Esse é o tema de hoje. Saudações, pessoal, beleza? Não se esqueça já de deixar o seu like nesse vídeo para que você possa engajar esse rolê e, muito mais, trazer pessoas que possam realmente se beneficiar dessa informação. O papo reto entra no ar. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, piloto enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Não se esqueça de acompanhar todo o passo a passo dessa série de vídeos falando sobre a rotina do CDP. Se você ainda não assistiu, está aqui na playlist deste canal. Após o cumprimento de 10 dias aproximadamente no R.I.O., chegou o momento do preso ir morar numa cela que a gente pode chamar de cela comum. Mas antes de entender essa cela comum, vale destacar que na maioria dos CDPs existem duas celas distintas. Por exemplo, uma cela que é uma cela separada para setor, que é a liderança, o núcleo que conduz a cadeia. E existe também uma cela chamada cela do esporte, que vai conduzir os eventos que o pavilhão vai promover. Por exemplo, futebol, alguns eventos para movimentar as atividades dentro da unidade. Mas isso eu vou falar com mais detalhe no decorrer dessa série. Mas como vai funcionar essa distribuição? Depende muito da unidade, mas em via de regra acontece por dois caminhos. Ou é o próprio funcionário que através de um sorteio determina qual cela que esse preso vai ficar. Então, X1, X2, X3. Ele vai achar ali uma cela que talvez esteja com menos presos. Por exemplo, tem celas que está com 30 pessoas. Aí ele vê que tem uma que tem 29. Ele vai colocar naquela 29. Então vai depender um pouco da dinâmica ali. Essa é basicamente a regra. Até o próprio setor, às vezes, tenta seguir esse critério. Eles tentam equalizar a quantidade de presos por cela. Porque não ficaria justo, por exemplo, uma cela com 25 e outra com 35. Aí, entre a de 25 e 35, coloca o cara na de 35 e deixa a cela de 25 sempre com muita diferença. Às vezes a diferença pode ser 3, 4 presos. Então, pode ir por esse caminho ou também um outro caminho seria o funcionário não querer se envolver com essa questão da distribuição e deixar em cargo da própria liderança, do próprio setor ou o próprio preso ali determina qual cela que ele vai morar. Então, as regras nesse primeiro momento para saber qual cela que esse preso vai morar, fica basicamente dentro desse esquema. É bem diferente do que acontecia no Carandiru, por exemplo. Você que já assistiu a série aqui no canal sobre o Carandiru sabe que tem um vídeo aqui no canal que conta que no Carandiru o cara, às vezes, ele era jogado naquele pavilhão, né? Então ele ia atrás de uma cela e muitas vezes ele tinha que pagar, muitas vezes ele tinha que achar um cara que ele conhecia. Era muito complicado, assim, dependia muito do cara. Então se o cara não tivesse ninguém conhecido, não tivesse dinheiro, ele estava lascado na época do Carandiru. Mas com as alterações que ocorreram ao longo dos anos, muitas guerras e muito sangue foi rolado no sistema prisional para que houvesse uma pacificação do sistema e até mesmo essas atividades consideradas por muitos malandros da antiga, chamado malandrões, né? Era aqueles malandrões que queriam vender cela, vender a cama. Então havia um comércio ali esquisito. Todos esses, digamos assim, todas essas atividades, elas foram ao longo dos anos sumindo do sistema prisional. Arquimedes ainda pode acontecer? Pode acontecer numa cadeia ou outra, mas na maioria das cadeias isso já está realmente eliminado. Por que é importante dizer isso? Porque há muitas pessoas que pensam que o ritmo, a gente chama de ritmo, mas é como se fosse a rotina, o mecanismo da cadeia funciona como se fosse o que acontece, por exemplo, no filme, o que acontece às vezes numa série. Então você tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque muitas vezes essas informações não estão realmente ligadas com a realidade. Uma exceção também que pode ocorrer nesse momento da distribuição é se, por exemplo, esse preso faz parte de uma organização criminosa. Caso ele faça parte de uma organização criminosa, em regra, não que possa ser aplicado isso em todos os casos, mas em regra ele vai morar justamente na cela do setor, que é justamente essa cela da liderança. É como se fosse uma espécie, entre aspas, de uma obrigação, já que ele faz parte da organização criminosa, que ele more junto, então, dos líderes daquele pavilhão. Mas tem exceções. Eu mesmo já presenciei muitos líderes de organização criminosa, por exemplo, chegar no pavilhão e falar, não, não quero morar no setor, eu vou ajudar, vou estar participando aqui, mas eu quero morar chamado cela de população, né? Porque tem essa distinção também. A cela do setor e do esporte com a cela da população carcerária. Então, essa é mais ou menos a linguagem que é utilizada nos bastidores dentro da prisão. Quer saber com mais detalhes algumas histórias e muitas curiosidades? Não se esqueça de ler meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão, link na descrição. Mas vamos entender um pouco agora sobre como é essa chegada na cela. Olha, realmente, essa chegada é muito, muito, muito tensa. Porque vai ser um contato que você vai ter... Eu estou partindo aqui de um ponto, estou partindo de uma premissa de uma pessoa que nunca foi presa. Porque essa é uma sensação que todos terão, né? Aqueles caras que já passaram pela cadeia, aqueles que chegaram na cadeia, vamos por hoje, que chegaram na cadeia, essa é a sensação, digamos assim, do primário, né? Ah, Arquimedes, mas e aqueles caras que já passaram muitos anos? Com certeza a sensação é semelhante, não que seja igual, porque ninguém é igual nesse mundo. Mas eu estou passando para você aqui um paralelo. Como é que é mais ou menos a sensação dessa chegada na cela? É algo extremamente angustiante, muito pesado, um clima muito tenso. Você está vendo agora nas imagens mais ou menos como é que acontecem a chegada e a entrada nessa cela. Por quê? Você vai estar encontrando muitas pessoas ali dentro, muitos homens. Então é desesperador, gente. É algo realmente que desafia muito a sua mente. Você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o perfil de pessoas que estão lá dentro. Você tem que, e aqui é até mesmo uma regra básica, né? Você tem que observar muito para ver como é que está o clima ali. Por que muitas pessoas têm gostado da leitura de Lodebar do meu livro? Porque como eu escrevi lá dentro, eu expressei em cada página dessa história realmente as emoções vivenciadas naquele instante, naquele momento. Por isso que esse livro é tão rico em detalhes. Porque não foi quando eu saí e comecei a escrever. Tudo aconteceu naquele exato momento, eu fui relatando. Por isso ele é tão intenso, por isso que a gente tem tantos leitores. E por isso que esse livro tem até tido um grande sucesso. Justamente porque ele traz essa leitura muito mais ligada à emoção humana. Mas se pudéssemos resumir qual é a sensação, é de total desespero, não tem jeito. E é nesse instante que o preso tem que começar a estar muito esperto para aprender as regras básicas de convivência dentro de uma cela. Aqui é muito importante deixar um ponto em destaque. Essas regras de convivência podem ter muitas alterações, porque dependendo daquela população que estiver morando naquela cela, pode ter algumas mudanças. Às vezes, vamos supor, eu e você, que está me acompanhando aqui agora, a gente está dentro de uma cela e a gente decide que a partir das 11 horas da noite não vai ter mais filme. E todo mundo concorda. Por quê? Porque às 11 horas a gente vai manter o silêncio na cela para todo mundo dormir. Pode ter celas que vai falar assim, não, eu quero assistir filme até de madrugada. Então, assim, pode ter uma votação no meio dessas criações de regra, porque você há de concordar comigo que é como se fosse uma micro sociedade, entende? Ali os caras estão tendo que conviver todos os dias, toda hora, muitas horas por dia. Então é necessário que entre ali uma negociação para que encontre um caminho para que seja menos pior os dias passados dentro desse CDP. Então, obviamente, terão muitos conflitos de interesses, ou seja, muitos conflitos de ideias. As pessoas vão acabar achando que tem que ser de um jeito, outro de um jeito, mas sempre vai ser levado no campo do diálogo. Por isso que essas regras, elas poderão ter algumas mudanças bem específicas dependendo da cela. Não é assim, ah, existe a regra básica que eu vou apresentar para você, mas existem algumas micro regras que aí pode depender muito de cela por cela. Ficou curioso para saber quais são as regras de convivência dentro dessa cela? Então não perca o próximo vídeo dessa série, que eu vou detalhar um pouco mais as regras básicas de convívio dentro da prisão. Quero te fazer um convite. Se você realmente quer aprimorar o seu conhecimento, não se esqueça de se inscrever no meu novo canal sobre um apanhado de direito. O link está aqui na descrição para que você possa fazer parte dessa nova comunidade de conhecimento. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, deixar o seu comentário para saber se você está curtindo essa série de vídeos e também, se você quiser, compartilhe com mais pessoas. Eu sou Arquimedes de Castro. Esse foi mais um Papo Reto. Obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho